Fala galera, vamos lá para mais um vídeo aqui do canal Obscuro Notícias e antes de mais nada deixe seu like e compartilhe nossos vídeos para ajudar na divulgação do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma imagem que começou a circular, eu vi ontem, mas eu acho que aconteceu essa semana, pelo menos nos jornais é onde está saindo, de um possível monstro, um demônio, lá na Malásia. Então, eu sou o Ricardo Rezende e esse é o Obscuro Notícias. O Obscuro é o seguinte, lá na Malásia, há um bom tempo atrás, existiu um surto de aproximadamente 100 crianças que disseram ter visto uma criatura negra nos corredores de uma escola. Isso aí repercutiu muito lá na Malásia e saiu nas mídias e tudo mais, porém, ficou nisso, né, tanto crianças quanto os professores tinham visto essa criatura. Pois bem, acontece que nessa semana teve um acidente de ônibus lá na própria Malásia e no decorrer que pessoas estavam tirando fotos, filmando, estava a polícia, os bombeiros lá no local, teve uma foto, que é essa que já estou mostrando para vocês na tela, a pessoa simplesmente tirou uma foto do acidente. O problema é que essa foto está repercutindo muito, muito mesmo, não é pouco. É muito difícil você ver algum canal, algum lugar em português que tenha falado sobre isso, mas eu acho que ainda vai sair bastante, porque, pelo menos na mídia internacional, está falando muito. E o detalhe está lá perto, no meio do mato, onde parece ser a mesma criatura que as crianças falaram que viram há um bom tempo atrás na escola, que é uma criatura negra com os olhos claros. Para algumas pessoas, é lógico, isso aí nada mais é do que uma pareidolia, uma câmera que não teve um bom foco lá no mato ali e tudo mais, e acabou mostrando aí um demônio, mas para outras pessoas não, para outras pessoas isso aí sim, é real, é um demônio e que provavelmente tenha ajudado, de uma certa forma, a provocar esse acidente. Então, o escuro ficou essa pareidolia aí, muita gente da Malásia está acreditando que é o mesmo demônio, muita gente mesmo. Tem alguns sites que falam que isso aí pode ser um extraterrestre, mas o demônio é o que mais está prevalecendo. Então, o escuro, gostaria muito da sua opinião, o que vocês acham? Vocês acham que isso aí realmente é um demônio, um fantasma, um extraterrestre? Ou que isso aí nada mais é do que uma pareidolia e o pessoal da Malásia está ficando doido, paranoico? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Então, o escuro, nesse vídeo de noite eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, ter um baita de um conteúdo aí para você assistir no nosso canal, mais de 375 vídeos, mais ou menos. Então, eu espero que vocês aproveitem, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! E aí